Bom dia a todos, é uma alegria estar entrando na casa de vocês, viu? Uma gracinha, graças a Deus, tudo de bom, um ótimo dia pra todos, tá? Com muita alegria, com muita satisfação que eu venho fazer esse programa aqui pra vocês, com vocês, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre conflitos, mudanças e adaptações das gerações, tá? O que que são essas mudanças de gerações? Vou falar bem de forma mais simples, né, pra que nossos ouvintes aqui de Lagoa Santa possam entender melhor um pouquinho. E, inclusive, eu tava até comentando aqui antes do programa entrar no ar, eu recebi uma ligação e a senhora, eu vou contar um caso e depois eu volto, tá? É a senhora aqui desesperada, chorando mesmo, sabe, muito chateada, porque ela tem feito, assim, vários trabalhos e, infelizmente, ela não tem essa habilidade de mexer com internet, com tecnologia, como hoje a gente vai falar desses conflitos, né, de gerações e dessas dificuldades que a tecnologia vem também, ela traz facilidades, mas ela vem trazendo também dificuldades no nosso cotidiano, né? E quem, às vezes, não tem tanta habilidade pra lidar com essa rede maravilhosa, né, que é digital, tem sofrido muito. E essa senhora falou pra mim que ela sofreu muita humilhação, porque toda vez que ela vai pedir pro marido, né, alguma coisa, alguma ajuda, ele humilha, fala que ela é burra, fala o fim dela de tudo quanto é nome, sabe? E não ajuda, eu não sei se a desculpa dele é falando que não tem tempo pra ajudar, né, ou pouco caso com essa esposa mesmo, né, e eu sei que essa senhora está chorando, sabe? Chorando mesmo e eu sou muito chateada. Cris, não é possível que, assim, tudo que eu peço, tudo que eu peço pra ele, ele tem que reclamar, xingar, só que na rua não, na rua ele trata todo mundo bem, é outra pessoa dentro de casa. Então, gente, nós vamos falar sobre isso, sobre essas dificuldades mesmo, geracionais, essas dificuldades de, não só das gerações, mas imagina isso dentro de uma empresa, né? Imagina essa, o que é, gente, essa diferença, né, entre as gerações. A gente tem o bebê, né, que é o baby boomer, nós temos, que aí é da geração dos anos 40, dos anos 50, nós temos a geração X, né, que é dos anos aí, vamos lá, 60 a 70, nós temos a geração Y, que é a geração dos anos de 80 a 90, e você aí, qual é a sua geração? Em qual geração você se encontra, né? Tem passado dificuldades? Como que tá a sua vida com a tecnologia ou dentro da empresa, e tendo que lidar com várias gerações, mais de três ou quatro gerações dentro do mesmo ambiente de trabalho? O como que tá esse ambiente de trabalho que tá bacana, tá legal? Nós temos também a geração Z, nós temos a geração Z, né, que é essa de 2010 pra cá. Nós temos também a geração Alfa, que é os menininhos novinhos de hoje, dos dias atuais, e já amanhece, já conectados, muito conectados. Nossa, é uma geração dos milênios aí, né? Então, assim, são várias e várias gerações, cada um com suas dificuldades, com seu contexto cultural, social, né? Eu falo afetivo também, porque cada um passou por uma dificuldade, uma facilidade na vida, mas eu gosto de pontuar algo bem, assim, fácil, prático, que é o seguinte, conflito vai existir em qualquer geração, em qualquer fase da vida, basta estar vivo pra ter conflito, não é mesmo, gente? Basta estar vivo pra ter conflito. Então, o conflito, ele vai existir a qualquer momento, a qualquer fase da vida, tá? Agora, hoje eu trouxe duas pessoas bem bacanas, dois especialistas, pra falar sobre o conflito, hoje nós vamos focar mais na empresa, os conflitos dentro da empresa, né, da empresa e da tecnologia, e na semana que vem a gente vai falar mais do conflito de gerações nas relações afetivas entre as pessoas, tá? No social, no geral, tá bom? Bom, então, eu vou apresentar pra vocês, eu trouxe aqui o Gabriel, 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 se apresente, por favor. Olá, Cris, bom dia a você, a sua audiência, os nossos colegas aqui na rádio, eu sou o Gabriel Castro, sou especialista em redes de computadores, né, sou formado em redes de computadores, e especialista em tecnologia da informação, que é o que nós chamamos de TI, né, tenho uma empresa, a Conect, que trabalha com suporte de TI para empresas, também sou professor dos cursos técnicos de redes no Senac Minas, e tô aqui pra contribuir com a discussão. Que ótimo, e eu já passei ontem várias mensagens pra ele, das reclamações e das postagens das pessoas, tá? E aí nós temos também hoje o Danilo, Danilo Ornelas, uma gracinha de pessoa também. Se apresente, Danilo, por favor, siga pra cá um pouquinho, a câmera, eu tô na câmera do computador, gente? Pode ser, Danilo, pode ser. Bom dia a todos, eu sou o Danilo Ornelas, técnico educacional pela Secretaria do Estado de Educação, e sou monitor voluntário também do programa Grupo Meninos à Terra, da comunidade terapêutica da Sobriedade, que desenvolve um projeto social, e de inclusão social de jovens, crianças e adolescentes em estação de vulnerabilidade. E com a Cris Fábio, a gente vai levantar algumas questões sobre conflitos entre gerações, que vem com o mundo nos dias atuais. Isso, e vou hoje nos enfocar na empresa, né? Como que é esse relacionamento dentro da empresa? Vamos passar pra aquela mensagem, tem essa mensagem dessa senhora, gente, que eu já passei pra vocês, que ela ligou pra mim, que até chorando, sabe? Falei assim, Cris, é muito, é muito desgastante isso. E no meu trabalho também, eu tô sempre tendo que ficar dependendo de pessoas pra poder, por causa dessa questão da tecnologia, que eu ainda não consegui, não dei conta ainda de acompanhar, né? O que que vocês dois falam, ou dão uma dica pra essa senhora? Você vai me desculpar, minha senhora? Eu vou falar minha senhora, tá? Pra não falar o nome. Eu acho o seguinte, não é só a tecnologia que precisa ser tratada aí, tá? Tem que tratar o companheirismo desse marido cego. Deixa eu te fazer uma jantinha pra ele, pra ver se ele vai gostar. Quando ele te pedir roupinha lavada, passada, você também fala que você não pode, que você não vai fazer, né? Quando for parceria, aí você corta a parceria também. Gente, vocês, infelizmente, eu tenho que falar assim, sabe? Porque eu tenho recebido vários e vários e vários mensagens, tem mais de dois meses, de mulheres sendo agredidas por homens, tá? E de toda forma, gente, pra tudo depender deles, pra qualquer coisa, vem bronca e vem confusão. Então, assim, é parceiro? Parceiro é parceiro. Na empresa, não é assim que acontece? Ou é parceiro ou não é parceiro? Vamos começar respondendo pra essa mulher, Gabriel? Com certeza, né? A ajuda, né? Ela é muito importante no ambiente corporativo, né? Nem todo mundo sabe tudo. O mercado de trabalho está cada vez mais dinâmico, né? E os negócios estão cada vez mais dinâmicos. Então, o apoio de uma pessoa com a outra é constante, né? Então, as pessoas contam umas com as outras, pra poder melhorar o seu trabalho, melhorar os resultados das empresas. Então, é primordial, principalmente quando envolve a tecnologia, onde cada dia surgem coisas novas, novas formas de fazer, novos mecanismos, né? Novas ferramentas. Esse apoio entre as pessoas, pra que elas possam melhorar os seus resultados, os resultados da empresa também. Então, é primordial esse apoio e pode ser importante que ela tivesse esse apoio também em casa, nas suas atividades também, no desenvolvimento da tecnologia. Tá, beleza. Você quer dar uma dica pra essa senhora? Sim, sim. Em relação a essa situação apresentada por ela, a gente também tem outra ferramenta importantíssima, assim como o ambiente de trabalho também, é o diálogo. Então, talvez a pessoa também nem saiba que está fazendo isso com ela. Então, seria interessante que ela procurasse a conversa. E o diálogo também resolve muita coisa, muitos conflitos podem ser resolvidos por aí. É isso aí. E tem um ouvinte pra participar aqui com a gente. Bom dia. Oi, Dona Diva. Ei, Dona Diva, como vai? Tudo bem? Tudo jóia. A Dona Diva é a nossa... Gabriel e Danilo. Bom dia. Bom dia. É verdade. Mojito mesmo. Isso aí, Dona Diva. É a mesma coisa, Dona Diva, de pessoas com alguma deficiência. É a mesma coisa. Às vezes você tem coisas que não dá conta de fazer. E você realmente vai precisar de um ou outro pra te auxiliar, pra te ajudar, né? Nem todo mundo sabe tudo, né? E aí é complicado. Agora, sofrer humilhações porque pediu algo que ela não sabe, imagina. Você toda vez... Né? Isso. E aí, Dona Diva, a senhora tem alguma perguntinha pra fazer? Adorei o comentário da senhora. Adorei o comentário da senhora. Ó, gente, a Dona Diva, eu vou passar pra vocês. A Dona Diva tá aqui falando que esse senhor realmente é nojento. Que ele tem que ser parceiro dessa esposa, dessa parceira aí, né? Ele tem que ser parceiro. Um precisa do outro, sabe? Então, né? É parceria. É isso que a Dona Diva tá falando aqui no rádio, gente. É isso mesmo, Dona Diva. É, tem que ajudar, né, Dona Diva? E agora, o Gabriel vai comentar, Dona Diva, escuta aí essa história de ontem. Olha essa história de um ouvinte que enviou pra gente. Eu vou falar o... Nossa, eu não vou nem falar o local, né? É melhor não, né, Gabriel? Eu não vou falar o local nem nada. Monta a história, Gabriel, pra gente. A senhora quer ficar na linha, Dona Diva? Ou depois fala a linha? Escuta mais essa, Dona Diva, que a senhora vai ver que horror. Então tá, pode eu ficar ouvindo. Pode falar, Gabriel. Conta aquela da empresa, Gabriel. Então, ontem, a Cris recebeu uma informação, né, de uma pessoa, de um ouvinte aqui da rádio. Entendi pra ele? E mandou essa informação e a gente foi estudando sobre o caso, né, e entendendo a situação que foi informada, de um profissional que trabalha em uma empresa e onde houve um processo sucessório nessa empresa, né? A empresa era dirigida pelo patriarca de uma família, ele era o responsável por essa empresa. Ele decidiu se aposentar, ele já deu alguns anos de trabalho, foi, né, fazer um descanso, né, do trabalho e os filhos assumiram essa gestão, né? A filha assumiu a gestão dessa empresa e ela chegou fazendo muitas mudanças nos processos internos, muitas mudanças referentes à parte de tecnologia, atualizando toda a estrutura, os processos daquela empresa e isso acabou desagradando, né, alguns funcionários, principalmente funcionários mais velhos. Doze, né? Tinham doze funcionários mais antigos da empresa, Deus da época do pai. Exatamente. E isso, né, deixou um cômodo com as pessoas porque elas não estavam sabendo lidar com aquelas ferramentas novas, com os equipamentos, com os sistemas e isso gerou um desconforto muito grande para esses profissionais que já estavam há muitos anos na empresa acompanhando, né, o pai e tiveram essa dificuldade aí com essas mudanças que foram repentinas no seu modo de trabalho, no dia a dia de trabalho daquela empresa. E, de repente, a Lê, ela chegou assim, pegou todos os computadores, ela falou, vou tirar essa velharia daqui, vou jogar fora e colocou só computadores de primeira qualidade, né, como chama aqueles da época, né? Isso, os computadores mais modernos, né, de maior capacidade disponíveis no mercado. Colocou os melhores computadores, assim, na empresa, jogou tudo que estava velho, jogou fora, inovou tudo, porém ela esqueceu de levar uma pessoa, né, um técnico ou uma pessoa igual, tipo aqui, igual eu tenho aqui do meu lado, o Gabriel, para orientar essas pessoas como mexer, como lidar com esse novo equipamento. Imagina você estar acostumado a andar com as duas pernas, de repente você perde um, e você vai precisar se acomodar e aprender a andar com uma muleta, né? Então, de repente, ela chega nessa empresa e ela jogou tudo fora, e aí, e o pessoal assim, cria, está uma zona que a gente não consegue achar, é, como é que ela até falou das coisas, né, lá que ela, as planilhas de Zenit, explica para a gente melhor, planilhas que a gente fazia. O computador agora é para todo mundo, não tem mais, a gente não tem mais uma sala para cada um, ela mandou arrancar todas as paredes da empresa, virou um salão, assim, né, aquele horizontal mesmo, e aí todo mundo tem que, ela fez tudo do jeito dela, mas ela não preparou a equipe para receber essa inovação, sabe? Ela não preparou a... Então, assim, eles ficaram perdidos, e nisso, ela fica muito brava com eles, chama, né, fala assim, poxa, desse jeito, não sei como é que papai estava com vocês aqui, vou ter que dispensar todos e tal, e só tem fera lá de anos e anos que põe a empresa... Essa empresa está de perto e hoje é porque eles são competentes, né? Mas aí, está aí o conflito de geração, às vezes o novo é impetuoso, né, é impossível, a pessoa mais nova, gente, eu não sou apaixonada com a sua juventude, porque eles já nascem sabendo mesmo, né, eles são fera, né, eu vou falar, mas são fera. Então, assim, eu acho que só faltou uma organização, né, como eles fazem depois, eles pensam no que eles fizeram, né, aí ela me ligou depois também, porque ele falou, olha, você assiste o programa da Cris pelo Facebook, então eu até já avisei para ela, e depois ela ligou à noite para mim, eu comecei com ela, eu falei, moça, não, você vai ter que organizar primeiro a equipe, é avisar para a equipe, leva o Gabriel, o Gabriel vai até a cidade, né, Gabriel, o Gabriel vai até a cidade, vai apresentar todo o equipamento para as pessoas, né, como lidar, como... Então, assim, tem todo um trabalho, gente, emocional, tem que ter um preparo emocional, um trabalho tecnológico, né, Gabriel? Eu vou deixar você falar mais sobre tecnologia, Gabriel, para ver isso. Dona Diva, obrigada, senhora, viu? Então, o que a senhora acha disso, Dona Diva? Tá bem. Obrigada, Dona Diva, tchau, com Deus. Pode falar. Então, esse processo de mudança, né, todo processo de mudança requer planejamento, né, principalmente quando você faz mudança de... nos processos que a empresa estava executando, né, então, né, as pessoas, como o próprio relato, né, foi realizado, estavam acostumadas a trabalhar com planilhas, né, com tecnologias mais simples, né, e que faziam, né, o trabalho funcionar. É interessante você fazer uma evolução tecnológica nas empresas, você levar equipamentos novos, sistemas, que vão agilizar e melhorar a produtividade das empresas, das equipes, sim, com certeza, mas isso tem que ser bem planejado, né, deve haver um acompanhamento com as pessoas, o engajamento das pessoas também, principalmente porque são pessoas um pouco mais velhas das gerações anteriores, elas deveriam, né, ser engajadas e envolvidas nesse processo de mudança para que a adesão, né, delas pudesse ser mais interessante e também fazer um processo mais faseado e mais lento de mudança, né, de forma como que as pessoas pudessem se adaptar a esses novos equipamentos, a esses novos sistemas, né, as empresas precisam realmente de inovar, o mercado está muito competitivo e o diferencial está na inovação, está na utilização de ferramentas que vão melhorar o dia a dia e dar uma maior produtividade para as empresas, mas isso também não pode conflitar com a cultura atual que a empresa já apresentam, deve haver um processo mais cuidadoso de mudança para que a cultura seja mudada e as pessoas também sejam engajadas nesse processo de mudança. Até a questão emocional desses funcionários com seu próprio equipamento, com seu próprio computador, eu estava explicando para ela, da forma que ela me falou, né, Cris, eu chego em uma empresa do papai, aquela coisa louca lá, é bichinho pendurado no computador, mas é a identidade deles, eles passam maior tempo, né, ali dentro da empresa, então eles transformam um pedacinho deles ali, que seja o computador ou a cadeira, o local onde ele fica sentado ali, como se fosse o ambiente da casa dele, né, e hoje em dia existe essa inovação, essa inovação hoje, o local de trabalho, ele requer isso, né, ele requer uma diversidade também de momentos para os funcionários, para os cooperadores, né, para os colaboradores da empresa, tanto é que eu lembro que na Folha de São Paulo, quando o Léris trabalhava na Folha de São Paulo, já naquela época, em 2007, já havia uma salinha lá com almofadas para as pessoas depois do almoço, deitar, descansar um pouco, bater um papo, um local assim para você ficar mais à vontade, sabe, então assim, isso é necessário, as empresas hoje, elas vão ter que flexibilizar, né, um pouquinho nisso daí, porque imagina, eu estou no meu ambiente de trabalho, eu não posso colocar na fotinha da minha filha ali, né, para eu lembrar, matar saudade, ou um cursinho, seja o cursinho, seja o que for, é lógico que não vai levar sua casa e seu quarto para dentro da empresa, lá, virar seu computadorzinho lá, uma penteadeira, né, da sua casa, mas isso é preciso, gente, afetivamente, isso produz, isso é bacana, tá, e outra coisa que ela disse é o seguinte, é, esse aí foi um outro caso, né, conta o outro caso da, da senhora, da moça que acha que o rapaz não trabalha porque ele só fica com fone no ouvido, tá, se ele é jovem, tá, se ele é jovem, ele vai sim, vai ficar o tempo todo ali, ele consegue trabalhar, gente, com fone de ouvido, ele vai produzir muito mais com música, com, é a geração dele, eu, eu vejo lá que ele é a geração Z, né, ou colocou um funcionário de geração Z, então é preciso que vocês entendam um pouquinho como que cada geração funciona afetivamente também para que possam lidar bem e ficar melhor o ambiente de trabalho, não é isso, Gabriel? Porque se não, como que faz? Exatamente, né, as pessoas que, né, mais antigas, né, das gerações, das primeiras gerações, geração X, né, e tudo mais, elas nasceram num mundo, como diz, analógico, né, conheciam a tecnologia, né, a tecnologia veio atropelando até a forma com que ela fazia as coisas, né, vivia, então, e essas gerações mais recentes já nasceram com a tecnologia ou logo que nasceram já identificaram com a tecnologia, então, para essas gerações mais novas, a utilização de tecnologia é uma coisa natural, tradicional, e que ela consegue, até porque ela é mais dinâmica que as gerações mais antigas, ela consegue fazer o seu trabalho utilizando a tecnologia, então, ouvindo uma música, fazendo um, vendo um vídeo no YouTube, aprendendo, estudando, então ela consegue ter uma, ser mais dinâmica para conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, já as gerações anteriores têm um perfil um pouco diferente, né, de fazer uma coisa de cada vez e tudo mais, claro que, né, não que fazer tudo ao mesmo tempo seja desejável, né, as pessoas estão até, né, há uma crise de ansiedade também nessas pessoas das novas gerações, os mais jovens, mas, né, acho que há de se respeitar, né, cada geração e a sua característica. E as mais novas vão conseguir fazer o que é necessário, usando a tecnologia, com o telefone no ouvido, ouvindo uma coisa, e vão conseguir produzir, né, eles produzem, eles dão conta de produzir, né, Dan, eles dão conta de produzir mesmo, eles conseguem fazer isso, porque, gente, a geração Z é essa geração aí de 2000, 2010 para cá, tá, são os nativos digitais, como está falando o Danilo Orneiros aqui, realmente são os nativos digitais. No meu caso, eu sou da geração X, eu não, eu estava no meio do caminho, de repente chegou a vida digital para mim e foi um transtorno, eu acho que, meu Deus, o livro vai acabar, ou como que eu vou fazer, né, vai tomar meu espaço de trabalho, então a gente teve que dar uma adaptada, agora eles não, eles já chegam já digitalizados, né, vou passar agora para o Orneiros e vamos, Danilo, vamos, vamos, quer pontuar mais alguma coisa? Eu acho que é isso mesmo, né, as pessoas, os mais novos, né, quando já estão conectados, né, o tempo todo, né, então, a gente que trabalha com tecnologia, vê que a gente mesmo já foi se adaptando a isso também e conhecendo tudo isso e, como diz, né, facilita realmente, né, a vida da gente, a tecnologia e as gerações mais antigas, né, vão acabar se adaptando também. Um pode entrar na conversa do outro, tá, vamos responder, aquela, a perguntinha da garganta aqui, os mais velhos não nos respeitam, não tem paciência conosco e somos rotulados o tempo todo, como conviver com essa geração de idosos? Eles nos chamam de, lembra dos nomes que ela pontuou? De folgar, é, folgado, eles nos chamam de folgado, sem o que fazer, a gente não vai dar nada na vida, mas o que? Lembrei disso? Responde pra essa, pra essa mocinha do comentário que ela fez. Bom, isso é um caso típico de conflito entre gerações e ambiente de trabalho e a gente tem algumas dicas aqui em relação a isso. Primeiro é entender que são diferentes os estilos aí por conta das gerações, eles acabam levando isso pro ambiente de trabalho também. Então, perceber e tentar entender o método de cada um trabalhar, né, ser geração.